E a bomba atômica? O que é corrida espacial? Cadê o fim da Guerra Fria? Ah, galera, tá aqui, ó, pra todo mundo ver. Até pra você, Padre Fidel. Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Essa é a parte 5 e última parte da aula 11 do nosso extensivo. Pra você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. E continuando com a aula sobre o mundo bipolar ou a Guerra Fria, vamos ver hoje como rolou a corrida espacial, como aconteceu a corrida militar, a espionagem, a bomba atômica e todo aquele rolo de gastos que gerou o fim desse contexto geopolítico. Mas antes, já sabe, né? Assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva no canal e lá no final do vídeo eu vou deixar aí um link com lista de exercício pra ver se você prestou atenção em mim e tá pronto pra mitar o neném, ok? Partiu, gabaritar? Na aula passada eu expliquei a você sobre a questão da divisão da Alemanha. Toda aquela treta lá que rolou por causa de vários acordos entre superpotências que na prática só ficaram no papel e além de vários conflitos militares que as potências só participaram de maneira direta, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão, entre outras. E todas essas geradas pelo quê? Por um nacionalismo e também pela descolonização da África e da Ásia. Quer continuar? Não, você. Então, essa luta pelo poder ideológico rolava solta. Na tentativa de uma potência prever os próximos passos estratégicos do lado adversário, tudo aconteceu. Desde conflitos indiretos, até tratados que na prática só serviram aí pra gastar papel e espaço nas notícias dos jornais. Ah, e também aconteceu a mais sórdida de todas, a espionagem. Dois sistemas de investigação e espionagem foram criadas pelas potências. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, também conhecida como CIA, e o Comitê de Segurança de Estado, na União Soviética, conhecida também como KGB. Nessa pira de um tentar ser melhor do que o outro, agentes, tanto de um lado quanto do outro, se infiltravam nos planejamentos estratégicos a fim de dar aquela bisbilhotada nos planos alheios. Além de perseguir, claro, quem era o X-9 da sua panelinha. Como o medo geral da Terceira Guerra rolava solta, e sabendo também que os americanos já tinham provados a eficácia da bomba atômica, sua principal arma que botava medo no mundo todo, a caguetagem rolava solta nessa época. Pouco tempo depois que os Estados Unidos tirou parte do Japão do mapa, a Inglaterra, a China, a França e principalmente a União Soviética já tinham sua arma nuclear, que era praticamente um copicola dos americanos. Movidas pela rivalidade, as superpotências ampliaram esse arsenal de um jeito espantoso. E com esse lance de querer dar aquele bisu lá no que o outro estava fazendo, a espionagem e o desenvolvimento militar acabaram dando origem a outra forma de disputa, que era a corrida espacial. Com a conquista do espaço, cada um dos blocos queria mostrar ao mundo quem tinha a melhor tecnologia e a maior hegemonia no mundo. Em outubro de 1957, os soviéticos colocaram em órbita o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Um mês depois, lançaram o Sputnik 2, que lançava junto com eles a cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar o planeta intencionalmente. Em 1961, Yuri Gagarin se torna então o primeiro ser humano a ir para o espaço, a bordo da 9 Vostok. Esqueci de falar um negócio aqui, Yuri Gagarin foi o primeiro a orbitar a Terra, e ele foi o primeiro também que percebeu que a Terra era azul. E apesar de ser óbvia pra gente, essa foi uma das descobertas científicas mais importantes do século XX. Os Estados Unidos só conseguiram aí um feito notável na corrida espacial anos depois. Em 1969, quando boa parte do mundo assistiu ao vivo pela televisão, a chegada do Homem à Lua através aí da Apolo 11. Eu disse feito notável, ok? Mas rolou uma outra situação aqui que mistura ideologia, espionagem e corrida espacial, que eu preciso citar, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Tempos antes, no ano de 1959, um movimento revolucionário derrubou o ditador cubano, Fulgencio Batista, e acabou instalando no país um governo socialista liderado por Fidel Castro. Era a chamada Revolução Cubana. E galera, eu não vou ficar citando muito aqui a Revolução, porque só a Revolução e a Crise dos Mísseis dariam uma aula inteira. Então se você quiser se inteirar mais aí sobre esse tema, clica aqui nesse link, nesse card aqui, que eu separei pra você a aula sobre a Revolução Cubana e a Crise dos Mísseis de Cuba, lá do professor Gustavo Montanha, um dos meus parceiros do canal Não Perca a Cabeça. Você sabe o que é Revolução? Deixa eu te explicar. Continuando. Os Estados Unidos, que ficou pistola aí com a Revolução e já com a sua tecnologia aeroespacial avançada, utilizou um avião espião, chamado Lockheed U-2, que voava a uma altitude quase que espacial. E nisso eles perceberam que os soviéticos tinham instalado os mísseis nucleares na ilha de Cuba, que agora também já fazia parte aí do alinhamento com Moscou. Então dá uma olhada aí qual era o medo dos Estados Unidos. Bem perto aí do seu território tinha aí mísseis nucleares apontados. O medo desse mísseis perto aí do território foi tanto que o presidente Kennedy dos Estados Unidos ligou direto lá pro Nikita Khrushchev, que era o chefe de estado da União Soviética, e falou que se ele não fosse tirar desses mísseis de Cuba em 15 dias, ele acionaria os mísseis americanos que estavam na Turquia e no Japão na cabeça dos comunos. Durante 13 dias o mundo viveu um medo de uma possível terceira guerra nuclear. Mas como os dois não eram assim tão burros, então eles acabaram entrando num acordo. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos fizeram o mesmo na Turquia e no Japão. Durante toda a década de 70 e de 80, a tensão nuclear, econômica e ideológica continuava ocorrendo. Mas os soviéticos acabaram centralizando muita grana na parte militar e acabou deixando partes fundamentais de lado. Na agricultura e alimentação acabaram meio que ficando de lado. E isso acabou gerando reflexos políticos em toda a área de influência comunista. Durante a década de 1980, então, a economia da União Soviética estava praticamente falida. E isso gerou reflexos sobre as nações que faziam parte do bloco socialista e, entre elas, a Alemanha Oriental. E aí, pessoal, aconteceu o que nenhum ocidental imaginaria que poderia acontecer naquele estágio da tensão mundial. Em março de 1985, Mikhail Gorbachev assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Seria como se fosse o presidente da União Soviética. E, decidido a melhorar a situação econômica, ele acreditava que poderia abrir a União Soviética para o mercado, transformar o país num Estado Democrático de Direito, sem abandonar o socialismo. Que viagem é essa, véi? Gorbachev, então, tornou-se intensamente popular no mundo todo, principalmente no mundo ocidental, em virtude da sua política de redução de armas nucleares e de seu esforço para democratizar a União Soviética. Para isso, ele apresentou um conjunto de medidas destinadas a modernizar a economia do país e também democratizar o seu sistema político, como o fim da Corrida Marmentista, que perdurava já por décadas, e uma aproximação mais intensa com os Estados Unidos. Inclusive, essa aproximação acabou lhe rendendo, em 1990, o Prêmio Nobel da Paz. Mas, no plano interno, seu governo se tornava cada vez mais impopular. Trocando em miúdos, a Guerra Fria estava prestes a ter o seu fim. Bem louco! As medidas mais importantes tomadas aí pelo tiozão ali, que tinha um mapa mundi na testa, foram a perestroika e a glasnost. Eu não entendi o que ele falou. A perestroika, que em russo significa reestruturação, incluía mais autonomia das empresas estatais e estimulava a abertura de pequenos negócios familiares, como lojas, restaurantes, enfim. Já a glasnost, que significa transparência, estabelecia algumas liberdades políticas e direitos individuais aí pro soviético. Com essas reformas, a censura à imprensa e aos meios de comunicação foi reduzida. E claro, foi um tiro no pé, pois também foi permitido críticas no governo. Os dissidentes presos foram soltos e as estações de rádio estrangeiras puderam ser ouvidas na União Soviética. E aí, meu irmão, já era. Em 1989, ocorreram aí as primeiras eleições livres, que políticos independentes do Partido Comunista puderam se candidatar. As reformas, então, estavam promovendo a abertura política do Oriente. E também o início da dissolução do Bloco Oriental. Por causa do desenvolvimento econômico inferior à economia da Alemanha Ocidental, parte da população de Berlim Oriental, insatisfeita aí com a forma de governo imposto pela União Soviética, começa então a fugir pra Berlim Ocidental. Pulando o muro mesmo. A economia da Alemanha Oriental apresentava aí altos índices de dívidas com os bancos. A infraestrutura do país estava sucateada e a demanda da população pela unificação da Alemanha e pelo restabelecimento da democracia já estava aí aumentando à medida que o colapso do socialismo estava evidente. Com protestos que alcançaram milhares de pessoas, o muro caiu oficialmente no dia 9 de novembro de 1989, quando um anúncio feito por engano pelo porta-voz aí do Partido Socialista Unificado da Alemanha sobre a abertura das fronteiras acabou levando a população a se mobilizar e lotar os pontos de fronteira por iniciativa própria. E com isso eles começaram a pular o muro e começaram a derrubar. A partir daquele momento caía o muro da vergonha. E a unificação da Alemanha seria conquistada somente no ano seguinte, lá em 1990. E em 1990, com a liberdade do bloco oriental, os países aí da área da influência soviética iniciaram um processo de autonomia política também. Os países bálticos deram um pontapé inicial e declararam-se independentes da União Soviética, motivando aí então outras repúblicas a reivindicarem também a sua soberania. Por causa disso, Gorbachev propõe um novo Tratado da União. Com esse pensamento mais pra frentex, ele decide aí que cada república teria o direito de optar por meio de decisão popular, de voto mesmo, se gostariam ou não de continuar integrando a União Soviética. Hum, aí meu irmão, já era mesmo. Os conservadores do Partido Comunista botaram a culpa no Gorbachev pela decadência aí da União Soviética. Em paralelo a isso tudo, rola as eleições pra presidência na Rússia. E se aproveitando da sua alta popularidade, Boris Yeltsin, ao assumir a presidência da Rússia, cria uma nova entidade no espaço da União Soviética, a Comunidade dos Estados Independentes, que inicialmente era formada por Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. E logo depois, todas as outras repúblicas soviéticas acabam ocupando vácuo aí no espaço geopolítico, que até então era da União Soviética. E numa tentativa desesperada de tentar desfazer o que o presídio fez no país, os comunistas arquitetam, então, um golpe de Estado que acabou dando muito ruim. Hum, um apoio da comunidade internacional, principalmente dos países ocidentais, claro. O plano de golpe acaba sendo desmantelado e o Partido Comunista é responsabilizado aí por crime de lesa pátria. E ele é impedido de funcionar em todo o território soviético. Além disso, os sindicatos e os órgãos dirigentes aí ligados aos comunistas também foram dissolvidos. E assim acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro país comunista da história, passava naquela noite de 24 de dezembro de 1991 a ser somente isso mesmo, história. Em transmissão nacional de TV, Mikhail Gorbachev faz o seu discurso de renúncia. E nesse discurso ele diz que, devido à criação da SEI, que substituía a importância da União Soviética, ele não teria outra coisa a fazer se não renunciar. Nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, sem festa, sem manifestação. Mesmo porque, para muitos, ele era considerado um herói, pois interrompeu a Guerra Fria, afastou hipóteses de guerra nuclear, entre várias outras coisas. E aí, na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, parte para sempre um sistema que já foi temido, que já foi amado, que já foi adiado. Acaba aí a União Soviética. Acaba a Guerra Fria e também acaba o mundo bipolar. Mas e aí, o que aconteceu? Eu quero saber... Aí começa uma nova ordem geopolítica mundial. E é sobre ela que falaremos na aula número 12 do extensivo. Então, claro, fica ligadinho aí que veremos a nova ordem mundial, o conflito norte-sul e a tão conhecida globalização, galera. E aí, gostou dessa aula? Então, agora é a sua vez imitar. Clica nesse card aqui do lado, que eu coloquei na descrição dele, um questionário lá para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução o que você acertou e o que você errou. Beleza? E claro, galera, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, chamar a galera toda para vir a ser aluno, pois é isso que me incentiva a fazer mais aulas para você se dar bem em geografia, hein? Não esqueça também, se você quiser que eu dê um salve aí no próximo vídeo, coloca aqui no comentário. Eu quero um salve aí do hiperativo. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!